Se já aconteceu algum caso de algum pai no Palmeiras influenciar e o atleta acabar por ser dispensado, ou se você optou por não levar um atleta para uma avaliação para você notar naquele jogo que o pai dele ia ser um problema futuro, isso acontece? Ou a mãe, no caso? Luciano, infelizmente. Eu falo infelizmente porque na verdade essa postura muitas vezes errada do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim ou de quem representa um atleta acontece e quem se prejudica sempre é o atleta. Porque o clube às vezes ele acaba não dando oportunidade ou acaba liberando um jogador por conta dessa situação mas o clube vai, de alguma maneira, trazer outros jogadores oportunizar outros jogadores e quem acaba sendo prejudicado é o atleta. Então a gente sempre deixa claro o futebol principalmente futebol de base mas isso estoura lá no profissional ele depende do clube ele depende do atleta e ele depende da família família, responsáveis enfim eu acho que esse tripé é fundamental e todos que estão dentro desse contexto tem os seus direitos e tem os seus deveres e eu acho que a família ela é fundamental nesse processo porque é ela que primeiro transmite valores transmite amor transmite carinho está sempre ao lado do atleta independente do que vai acontecer na trajetória dele então a família ela é responsável por todo esse suporte mas ela é importante nessa transmissão de valores do que é certo do que é errado sempre tentar colocar os pés no chão do atleta mostrar pra ele que é uma coisa que a gente sempre fala que o jogador de base ele está atleta ele não é atleta existe uma diferença muito grande entre estar e ser quando o cara realmente chega ao profissional aí sim ele é um atleta ele é um cara que virou ele é um cara que se consolidou mas na base não na base ele pode estar aqui um dia daqui um, dois anos ele pode não estar mais e não só aqui num clube grande mas muito menos num clube médio num clube menor enfim então é é muito importante é fundamental dentro desse processo a participação da família que a família entenda que o clube é responsável pelo trabalho que o clube é responsável também pela transmissão de valores de obrigações de direitos de tudo que é necessário para esse desenvolvimento mas que a gente tem que ficar responsável por isso o trabalho está em nossas mãos porque a gente é profissional para desenvolver isso que a gente é pago para isso que a gente trabalha e vive disso que a gente estuda e se prepara para isso então que as famílias tenham esse entendimento e que a família seja sempre o suporte para dar afeto para dar carinho para dar conselhos para estimular para fazer com que eles tenham sempre o brilho no olhar para correr atrás desse sonho então a importância da família é fundamental a família é a base realmente desse processo mas a gente já viu vários casos não só no Palmeiras mas em outros casos em outros clubes de familiares que acabaram atrapalhando esses jogadores às vezes até interrompendo carreiras dentro da base por conta às vezes de caminhos errados posturas erradas então existe sim essa importância e essa necessidade do pai da mãe de quem quer que seja entender isso e sempre tentar ajudar da melhor forma esses meninos